Olá, muito boa noite para você que está conosco aqui no Jornal das 10. Eu sou Heraldo Pereira, vejo os destaques desta quinta-feira. Um curto-circuito no quinto andar. Esta foi a causa do incêndio no prédio que desabou em São Paulo. Começou pela instalação que nós tínhamos, que lá era tudo emendado. Haviam três aparelhos ligados numa mesma tomada, um micro-ondas, uma geladeira e uma televisão. E assim como esse prédio, que estava vazio antes de ser invadido, há muitos outros. Só aqui nessa região são 476 imóveis desocupados. Em toda a cidade de São Paulo, esse número chega a 579. Você vai ver também. O Supremo Tribunal Federal decide que deputados federais e senadores só têm direito ao foro privilegiado em julgamentos de crimes praticados durante o mandato e em função do cargo. Também no Supremo, o ministro Dias Toffoli rejeita o pedido para suspender o processo contra o ex-presidente Lula sobre o sítio em Atibaia. O caso continua com o juiz Sérgio Moro. A Lava Jato prende doleiros suspeitos de movimentar ilegalmente mais de um bilhão e meio de dólares para políticos e empresários. A filha do presidente Michel Temer presta depoimento no inquérito que apura se um decreto do governo beneficiou empresas do setor de portos. O Jornal das 10 já começou. Um curto circuito numa tomada foi a causa do incêndio que fez desabar o prédio no centro de São Paulo. Quase 72 horas depois do acidente, ainda não há sinal das pessoas confirmadas como desaparecidas. A repórter Rosana Serqueira acompanha os trabalhos lá em São Paulo. Olá, Rosana, boa noite. Estamos terminando o Jornal das 10. A seguir tem o programa Diálogos com Mário Sérgio Conte, que hoje entrevista Hermínia Maricato, arquiteta e ex-secretária de Habitação de São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã. Jornal das 10 Apoio Renault Capture Design à Primeira Vista XP Investimentos Acessoria de verdade, sem custo. Abra sua conta. Em Ominti, existe uma Ominti para cada momento da sua vida.